E aí, pessoal, grande abraço aqui na TV Caras, eu deixo um abraço mesmo grande, até porque eu sou grandão, aos pais em especial, parabéns, muitas felicidades, eternos domingos de muita comemoração. E hoje a receita é essa aqui, peço ao Luciano Cavalcante, nosso cinegrafista, que mostre medalhões de filé mignon, meu Deus do céu, uma deliciosa farofa. Voltamos pra cá, o arroz branco, branco, nada de arroz grega, aqui as batatas no jeito portuguesa, não é? Que daqui a pouco serão fritas, a manteiga que é fundamental e alcaparras na quantidade que você melhor escolher. Tudo isso para a preparação do filé a Oswaldo Aranha. Chefe Tonhão dá a largada do filé Oswaldo Aranha. Tonhão, frito aqui, aí passa mais alguma coisa, não? A manteiga já dá o sabor. A manteiga já dá o sabor, já dá o sabor, depois só colocar o alcaparra só e... Tá, colocar o alcaparra, fritar a batata. Ai, que delícia! Ai, meu Deus do céu! E o arrozinho branquinho, branquinho soltinho, soltinho também está ali. Ou seja, que a gente já mostrou lá, agora vai ser tudo preparado. Se bem que o arroz farofa prontinhos, né? Tudo prontinho. Tudo prontinho. Farofa caseira é a melhor? É. Essa é... O que vai nessa farofinha? Vai lá, Lu, por favor. O que que vai lá, hein? Calabresa. Calabresa. Beicon frito. Beicon frito. Ovo. Ovo. E... Presunto. E presunto. E a farofa. E a farofa é a farinha em si, vira farofa, né? Vai, isso, essa travessinha fica lá. Essa frigideira também, troca, troca. Troca, isso aqui troca também. Ah, aproveita. Aproveita. Por quê? Vai dando mais sabor? Dá mais sabor. Aqui é aquela manteiga que no começo era mais densa, que ficou assim. Tá. Vai acender. Você toca fogo no negócio, ó. Eu só coloco a alcaparra aqui, ó. Olha a alcaparra. A alcaparra aqui. Que você já falou, essa manteiga é sem sal, porque a alcaparra já tem sal, né? Já é, é, já é um condimento, né? Olha, dos filés pra batata, já que o nosso chefe Tonhão falou. Bom, aí também frita rapidinho. Quanto tempo, Tonhão? É. Quanto? 6, 7. 6, 7 minutinhos, hein? Eita, essa é a fritadeira que toda dona de casa sonha em ter em casa. Um belo vinho também faz parte, não é? Um brinde aos dias dos pais. Que sejam todos os dias, cada vez mais com saúde, com amor e com o resgate da família, que isso é fundamental pro nosso dia a dia. Muito obrigado. Filé Osvaldo Aranha. Dia dos Pais, a nossa sugestão na TV Caras. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.